Olá, estamos começando mais uma live aqui do canal Submundo Intelectual, eu sou o Junior Master, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, no episódio de hoje, sexta-feira, 23 do 9, nós estamos aqui com a presença do Reinato Três Oitão, Renata Moedo, muito boa noite, seja bem-vindo, manda seu salve aí para a galera. Minha honra. Deixa eu ver, tá ouvindo bem aí? Ouvindo alto e claro, Roger, allow the fear, sir. Beleza, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda. É, eu não tenho uma contribuição, uma pegada muito relevante na comunidade, mas eu acompanho há muitos anos, tanto o material do Raccoon, né, que existia antigamente, nessa ralita, eu já conhecia há 10 anos atrás a Esteve lá, a natureza, a natureza do feminino nunca foi para mim um segredo, essas coisas, tanto que a minha contribuição intelectual foi um livro chamado Bitcoin Red Pill, que já tem uns 2, 3 anos, e tem citações nessa ralita, tem citações da Esteve lá, tem citação do Rolo Tomasi, porque a gente aqui no Brasil conhece, conhece, nessa ralita não existe fora daqui, né? A Esteve lá é famosa nos Estados Unidos e tal, mas tem muitas pessoas, a maioria das pessoas só começaram a entender e saber que existia algum discurso masculinista, alguma coisa sobre a natureza mesmo dos gêneros, com o Rolo Tomasi, né, com a psicologia e tal, que vocês fizeram uma contribuição extraordinária nessa parte psicológica no episódio do Kodama, né? Gostou do episódio? É extraordinário, agora, por exemplo, o cara que tem umas contribuições, atualmente, o canal que eu acho que tem umas contribuições melhores, é o Baiano também, você conhece um cara chamado Coruja, Coruja do Carvalho, Olk? Sim, conheço, mas calma, 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 eu só pedi para você se apresentar, só para o pessoal te conhecer, vai com calma. Isso, se vocês tiverem interesse de me conhecer, coloca na internet, lá tem um livro de graça em qualquer lugar, e o livro conta como você se torna livre. Porque, por exemplo, o Coruja, essa semana, fez um episódio defendendo que nós devemos, como é que chama, combater o ginofascismo, o Estado ginofascista, parando de tratar bem e falar com mulher, não é assim. Por que que o Japão é um país desenvolvido, e o Zaire, que tem todos os recursos naturais, é uma bosta? Por que que o Brasil é uma merda, economicamente, e o Japão, que não tem hidrelétrica, que não tem sol, que não tem nada, é o Japão? O que que faz lugares que não tem merda nenhuma? Às vezes um lugar igual, por que que a Coreia do Sul é a Coreia do Sul, e a Coreia do Norte é a Coreia do Norte? São instituições, não é isso? São as regras, se vale a pena ou não, você é vagabundo. Não importa como você trata a mulher, se continuar valendo a pena, você é vagabunda. Você tem que mudar as instituições, e não o comportamento da pessoa. A mesma coisa de eleição. Porra, você, seu voto, estatisticamente, a chance de seu voto ser relevante é menor do que você ganhar na Mega Sena, porra. As pessoas gastam energia da porra com isso? É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar de árvore de lugar? O nosso livro ensina como você resolve as coisas pra você mesmo, e como você pode contribuir efetivamente pra mudar as coisas pra sociedade, utilizando tecnologia. Por exemplo, você falou que tinha interesse de ter filho, não é isso? Isso, pra maioria da galera na comunidade masculinista, é uma heresia. Você é um gado, um otário, não é isso? Você vai ser um escravo. Não necessariamente, hoje existem tecnologias, existem meios de você ter um patrimônio, de você ter sua renda, imune a mãe do seu filho, você ter opcionalidades, não é isso? Se você tiver conhecimento de teoria das bandeiras, você pode adquirir outras residências, você pode adquirir outras nacionalidades, outros passaportes. Até se sua mulher arranjar um jairinho, você joga o guri no veleiro e já foi, não é isso? Essa mulher vai atrás de você em um país que nunca extraditou ninguém, em um país que um muçulmano tem direito a ser julgado pela lei islâmica na sharia, ela vai, pessoalmente, ser julgada no tribunal islâmico lá, pra discutir a guarda do filho, ela vai tomar cacete e você entrega como escrava pra você, não é isso ou não? Eu entendi o que você quis dizer, mas isso já acontecia de alguns caras conseguirem sair do país e ir pra um país que não extradita, entendeu? E pegar o patrimônio dele e zerar em criptomoeda e depois pegar a liquidez lá fora. Eu não defendo ser desonesto com a mulher. Eu não defendo ser... Inclusive, em relação a essa treta, rapaz, eu gostaria muito de ter conversado. Eu tive um papo com o Cogos sobre a treta dele com o Dom Sandro. Eu adoraria conversar com o Dom Sandro. O Dom Sandro é um cara que tem noção de vida. Cara, tem um negócio que eu tenho que te falar, porque você já quebrou uma das principais regras do canal. Qual? Não cite nome de produtores aqui, velho. Ah, você não falou? Você disse que não era pra falar? Eu pensei que você soubesse. Não, não é pra você falar assim. Você pode falar positivamente, mas não quero treta envolvendo... Não, mas que tem uma treta deles que, tipo assim, os dois têm razão. A questão é que os pressupostos são diferentes. Cogos, é porque é o seguinte. Você reconhece Jesus como seu senhor e salvador, não é isso? Sim. Jesus como senhor de produtor de conteúdo, eu posso mencionar ou não? Não entendi. Jesus como produtor de conteúdo, eu posso mencionar. Não, Jesus você pode mencionar. Só não quero treta envolvendo o nome de produtores. Jesus era amiguital. Não, claro que não. Jesus, o centro da vida dele era a vagina? Jesus tinha mulher? O objetivo dele era pegar a mulher? Não. O que significa amiguital? Amiguital não é uma filosofia. O amiguital é o modo de vida, não é isso? É você não fazer da vagina o objetivo de sua vida, não é isso que é amiguital ou não? Não. Você se concentrar, os seus esforços, a sua energia em você mesmo e não no outro, não é isso? Isso daí tem a ver com a Red Pill, não com o amiguital de modo geral. O amiguital tem a ver com o estilo de vida onde você não vai necessariamente viver em matrimônio, com habitação. Você não vai viver em função da outra, você vai viver a sua própria vida. Mas você pode estar numa relação e não viver em função da mulher de modo geral. Isso sempre foi algo que aconteceu na sociedade de modo geral. Quantos autores miguital, como por exemplo o Rolo Tomasi, ou os seminais, mantém fixas, amigas fixas que mantêm relação? Ele só não faz coabitar e o que você quer fazer, que é ter filho com a mulher, não é isso? Manter relação em mim. Não, mas o Rolo Tomasi, ele tem justamente um casamento de, se eu não me engano, já... 40 anos, 40 e tantos, o nosso tempo de vida, né, de casamento. Não, ele tem um relacionamento, casamento mesmo, de pelo menos uns 15 anos. Isso ele tem. Pois é. E tem outros produtores que têm filhos também. Pois é. Mas eles são da comunidade Red, não necessariamente do mental. Agora, de outros países eu posso mencionar autores? De outros países... Pode, 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 pode. Esse cara, que a galera é deusa aí, do pessoal da suposta direita, como é o nome do cara? Jordan Peterson. Certo. O cara, ele tem uma contribuição excelente. O Maps of Meaning é excelente, inclusive trata de vários arquétipos que o Kodama, que o Coruja fazem de maneira excelente. Pô, foi mal, não era pra comentar nacional. Mas, ele é um bom pai, a filha dele é uma prostituta. Desculpa, como é que você escreveu a palavra pra dizer que era vadia? O cara é um bom pai? O cara é um bom pai? A mulher dele, o marido tomando conta do, 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 do sogro com câncer. Ela já tava dando ao chad, não é isso? Casando de, casando de branco com o marido vivo. Pelo amor de Deus, né? É isso. Na Bíblia, inclusive, tem passado. O cara fala, Jesus era amiguital, porque o objetivo dele não era, não era ter mulher, não é isso? O objetivo dele era a autorealização, a realização da verdade dele. E tem, tem, na hora que Jesus diz, por exemplo, que você não, não existe, não existe, não existe separação. Que não existe divórcio. Que a única possibilidade, inclusive essa passagem, tá em Lucas, tá em Mateus, pode ir lá, 16, 19, tem vários evangelhos descrevendo. Jesus diz expressamente que não existe divórcio. Porque o divórcio foi um grande erro e foi colocado porque o coração do pessoal do judeu naquela época ainda tava duro. Não tava preparado pra verdade suprema, que é a nossa verdade, que é a nossa aliança, que a gente não... A aliança antiga. Você cortava o anel de carne do seu pênis. Não é isso que é a circuncisão? Sim. Que os judeus praticavam. Já. E uma época que não tem antibiótico. É uma aliança muito séria, bicho. Você prefere dar um anel de ouro ou um anel de carne do seu pênis? Sem antibiótico, sem anti-inflamatório, sem nada. Hein? Isso é uma pergunta? É. Você prefere dar um anel de ouro ou um anel de carne do seu pênis? Eu só parei pra pensar nisso, cara. Hein? Você prefere dar mil reais ou um anel de carne do seu pênis? Mil reais? Sim. Ou um anel de carne do seu pênis? Cara, são coisas assim totalmente distintas. Pelo amor de Deus, né? Tipo, você é uma coisa muito mais séria do que um anel de ouro. Com certeza. É uma coisa muito mais séria do que carne infinita pra ficar tirando do pênis, não é isso ou não? Sim. Sim. Eu só não tô entendendo aonde que vai entrar na Red Pill. Sinceramente. Quando Jesus, inclusive, quando Jesus diz que não existe divórcio, que mesmo que a mulher faça merda a porra toda, você não pode largar a mulher, a primeira coisa que os caras falam é se é assim é melhor não casar. Isso é amiguital, não é isso? Se as regras se forem inviáveis, se eu não puder repudiar a mulher, então, no caso, você não conhece essa passagem, tá em Mateus, em Lucas, vai lá, dê uma olhada depois. Aí o Jesus responde, né, que tem homens que são feitos eunucos por Deus, tem feitos eunucos por outros homens e tem eunucos por eles mesmos, né? Eles vão de nofap, não sei o que lá, se castrem logo, véi. Você não vai querer mais se masturbar, nem nada disso, só cortar o ovo fora. Você ainda vira mulher, se quiser virar uma mulher, se aposenta antes. Tem vários benefícios previdenciários. Eu acho que não existe por que não fazer nofap. Não existe por que você não ter relação com mulher, não ter filho. Você não pode fazer isso sem estar preparado, jurídica, legalmente, politicamente, pra você se proteger. Inclusive, se você ler o livro, você começar a entender a teoria das bandeiras, bitcoin, como é que funciona um contrato pernupcial, como é que funciona um contrato de coparentalidade, como é que funciona... Você vai ver que essas instituições todas são cíclicas. Tipo, na Segunda Guerra do Peloponeso, tá escrito, 100 anos antes de Esparta cair, que as mulheres de Esparta podiam dar quem quisesse e não tinham mais filhos. É exatamente o que a gente vive hoje. Todas as filizações, sem exceção, no seu colapso, as mulheres ganharam muitos direitos com a dual-fé, e com isso, as mulheres pararam de ter filho, porque o macho das mulheres, o provedor e o protetor, passou a ser o Estado. Hoje, você dá um grito na sua mulher, ela chama a polícia e você vai preso. Você não é mais protetor nem provedor de sua mulher. O Estado é uma máquina que tira 80% do dinheiro de homens e dá 80% de dinheiro a mulheres e crianças que estão no poder das mulheres. Você aposenta antes da mulher, 5 anos antes, e vive 7 anos menos. Então, a mulher goza 12 anos mais de aposentadoria que você, que é 2, 3, não é isso? Isso. E o importante é que você contribui para isso. Você que paga 40% do valor da polícia e empresa da mulher. 80% dos pagadores de impostos privados, sem ser servidor, porque os servidores também são enviadados a dar a maioria dos cargos à mulher. 80% dos pagadores privados...